Frases que irão mudar a sua vida se você aplicar. Primeira delas, palavras são poderosas, use-as com sabedoria. As pessoas vêm e vão, mas as pessoas certas ficam. Faça o que tem que ser feito, mesmo que não tenha vontade. O fracasso é quando você nem tenta. Atos de bondade fazem com que todos se sintam melhor. Viva para hoje, não para amanhã. Nunca olhe para trás, não há nada lá para você. Pensar demais mata a felicidade. Comente e subscreva se você gostou dessas mensagens.